E começando a escurrir, só que é o Moçadinho, e de um pódio, não é o que foi na história de vez. Fazendo história, ele é o Moçadinho, Paulinho e o Gustavo. E ele é o Gustavo por todos, a confiança, a atitude, a gente, o mais que vai pagar no seu começo. É isso mesmo. E o Moçadinho, o Gustavo por todos, a gente, o Gustavo por todos, a gente, o Gustavo por todos. E o Moçadinho, o Gustavo por todos, a gente, o Gustavo por todos, a gente, o Gustavo por todos. E o Gustavo por todos, a gente, o Gustavo por todos, a gente, o Gustavo por todos. E o Gustavo por todos, a gente, o Gustavo por todos. O Gustavo por tous, a gente, o Gustavo por todos. Aplausos Música 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 Música